A quinta dica para separar termos que aparecem em ordem inversa. O que seria a ordem inversa? Primeiro nós temos que entender o que é a ordem direta da língua portuguesa. A ordem direta é quando eu tenho sujeito, verbo, objetos e complementos. Então se eu digo, eu comprei frutas na feira, eu tenho eu sujeito, comprei verbo transitivo direto, o que? Frutas que é um objeto direto, onde? Na feira que eu adjunto adverbial de lugar. Então o que de mais importante você tem sempre que se lembrar é que todo adjunto adverbial, quando ele vem no final da oração, não tem vírgula. Mas se ele for deslocado para o início ou o meio, vai ter o que? A presença da vírgula. Então quando fala que você vai colocar a vírgula na ordem inversa da oração, é quando eu desloco esse adjunto adverbial, esse complemento ou esse objeto para o início ou meio da oração, ele virá o que? Ou entre vírgulas ou marcado pela presença da vírgula. Então observe o exemplo, os garotos correram até a escola com os amigos à tarde. É um exemplo bem simples, mas se eu deslocar, observe o deslocamento, à tarde com os amigos, os garotos foram até a escola. O que aconteceu? Eu desloquei os adjuntos adverbiais de lugar e de companhia para frente dessa oração. Fiz uma inversão. O que obrigatoriamente eu tenho que fazer? Colocar as vírgulas.